Música Horas de morta, noite escura Uma guitarra a treinar Uma mulher a cantar O seu fado de amargura E através da vidraça Emagrecida e quebrada Com sua voz me guarda Entristece aquela taça Vielas de alfama Duas da Lisboa Antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas de alfama Fechada pelo ar Quem mandera lá morar Pra viver Junto do fado A lua às vezes desperta E apanha desprevenida Duas poucas metonidas Numa porta entreaberta E então a lua corada Se entra da sua culpa Com quem pede desculpa E esconde-se em vergonhada Vielas de alfama Duas da Lisboa Antiga Não há fado que não diga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas de alfama Duas da Lisboa Antiga Deixada pelo ar Quem mandera lá morar Para viver Junto do fado Vielas de alfama Deixada pelo ar Quem mandera lá morar Carmazes de alfama Juntos do fado surfando